Olá, seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a logística de última milha. E para tratar sobre o assunto conosco, temos aqui o administrador Júlio Loureiro, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Logística do CRARJ. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Tadeu. Muito obrigado a vocês que nos assistem nesse momento. Estar na casa do administrador é sempre motivo de grande orgulho, grande satisfação. E assim, poder de alguma forma contribuir para esclarecer aspectos importantes para a mobilidade da nossa cidade, mobilidade em entregas de mercadorias. Porque quando se fala em mobilidade urbana, Tadeu, a turma gosta muito de falar no deslocamento de pessoas. Só que os bens, os produtos, também precisam ser deslocados e muitas vezes utilizam as mesmas vias que os modais de transporte de massa. Daí a nossa preocupação em também trazer luz a este assunto. Júlio, então aproveitando a sua ideia, o que seria a última milha e qual a importância de nós discutirmos essa ferramenta fundamental para a logística? Na verdade, a última milha, conhecida por aqui também como a entrega do último quilômetro, é aquela logística, Tadeu, que é feita pelas empresas para poderem levar os produtos até o seu consumidor final. Então, a grosso modo, seria a última perna de uma entrega. E no mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais farto de opções, com uma quantidade cada vez maior de produtos, de fornecedores, de pessoas demandando entregas, é um tipo de entrega final que ela acaba sendo muito demandada. Então, há 20, 30 anos atrás, a quantidade de produtos que nós tínhamos disponíveis para as pessoas tinha uma quantidade menor. Hoje você tem um sortimento muito grande. E esse sortimento maior, aliado a uma redução cada vez maior nos estoques das lojas, uma necessidade de deslocamentos serem realizados em horários especiais e uma preocupação cada vez maior com um atendimento e um chamado nível de serviço num patamar mais elevado, levam empresas a precisarem entregar com uma maior frequência nos locais tradicionais. Daí, ter oportunidade de trazer, discutir, debater formas de tornar essa entrega, que cada vez será mais frequente, torná-la cada vez mais efetiva. De que maneira, então, já que você questionou essa questão da rapidez e da demanda, como as empresas podem se adequar a esse momento, por exemplo, nos grandes centros, nos horários de pico congestionados, grande volume de veículos trafegando, como as empresas podem se adequar e fornecer o produto de forma mais rápida e ágil para os seus consumidores? Nesse momento, existe uma questão que é crucial, que é fazer com que o caminhão consiga chegar nas áreas de maior concentração. Então, existem estudos e alternativas, muitas já em utilização, que você vai ter um caminhão depósito que vai conseguir acessar essas zonas que tenham restrição de acesso em horários diferenciados, vão permanecer estacionados no horário que eles não poderiam se movimentar e, a partir dali, equipes de entregas fariam o acesso a esse caminhão, pegariam os seus produtos e fariam as entregas. Isso seria uma alternativa. Uma outra alternativa seria, em parceria com prefeituras locais, você disponibilizar espaços onde você pudesse colocar contêineres, colocar trailers que pudessem ser rebocados e deslocados à noite e, a partir desse deslocamento, raiou o dia, as equipes acessariam estes dispositivos e, a partir dali, fariam as suas entregas. E outra alternativa ainda seria o quê? Você ter empresas trabalhando de forma conjunta em áreas próximas aos centros que demandariam essas entregas, mas não necessariamente nos centros e fazendo aquilo ali como se fossem pontos de apoio e bases de suporte para operações conjuntas. E essas operações conjuntas, multimarcas, todas reunidas num só depósito e aí você conseguiria, com equipes, entregadores com veículos elétricos, bicicletas ou até mesmo carregadores a pé utilizando carrinhos, conseguirem acessar esses endereços mais próximos. Julio, aproveitando um pouco essa deixa que você jogou, a questão da utilização de outros tipos de modais tem sido muito discutida referente à sustentabilidade, à não agressão ao meio ambiente. É um pouco por esse caminho, então, que as empresas têm que buscar? A utilização de veículos que possam ser mais ágeis, além disso, não agredir tanto o meio ambiente? Na verdade, hoje você tem uma conscientização global a respeito dos impactos negativos decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Então, hoje você tem um diesel que tem um teor menor de enxofre, hoje você tem a possibilidade de abastecer a sua frota de veículos leves com etanol, você hoje já tem em produção veículos elétricos, ou seja, você, de alguma maneira, está deslocando a atenção do que seria a queima fóssil por alternativas ecologicamente mais sustentáveis. E a logística não pode ficar distante disso. Então, num futuro que não será muito distante, parte dos indicadores de performance das empresas estará baseado, que são chamados KPIs, K-Performance Indicators, estarão baseados em quanto a empresa contribui, por exemplo, para os gases do efeito estufa. Quanto aquela empresa contribui, por exemplo, para os congestionamentos urbanos. Então, de que maneira ela está fazendo com que a sua operação se torne mais eficiente, ela consiga melhorar a qualidade de vida da população. Então, não só a busca por alternativas ecologicamente menos agressivas, como também a busca até mesmo de outras formas. A bicicleta, que tem 200 anos, que não é nada novo. A entrega a pé, que já tem milhares de anos e também não é nada novo. E é algo que sim é novo, que já está sendo estudado, mas que por enquanto, por aqui, ainda esbarra numa série de restrições, que é a utilização de drones. Então, já é uma tendência, isso vem sendo discutido, e daqui a pouco vai ter um nível de segurança de operação tão grande que será possível e será permitido às pessoas operarem de forma segura. Mas hoje ainda não é possível. Só que vários estudos estão sendo feitos nessa área. Ou seja, acaba que essa questão do dono é até interessante. Nós estamos tão congestionados aqui que as alternativas aéreas já passam a ser estudadas. É, na verdade, você começa já a trabalhar não mais com o plano. O plano já não te atende e você vai começar a trabalhar em camadas. Júlio, com relação aos órgãos públicos, como é que eles podem atender essa demanda tão frequente dentro dos grandes centros? Primeiro, estamos à disposição. Então, assim, de alguma maneira, os órgãos de classe que possuem, como o Conselho Regional de Administração, têm uma comissão especial voltada para a logística, e nós temos condições de apoiar, de dar sugestões, de prestar apoio no que for necessário. Então, assim, primeiro, ouvir as entidades que, de alguma forma, estudam que trabalham nessa área. O segundo é possibilitar uma ampla discussão, seja com os sindicatos, seja com as entidades patronais, que cuidam das empresas que fazem a movimentação de cargas, a busca de alternativas para disponibilizar espaços públicos para que eles possam colocar os caminhões de depósito, para que eles possam colocar os containers, e na nossa palestra de hoje nós vamos trazer isso. As prefeituras, isso faz parte do seu escopo, elas podem, a partir de obras novas, darem as autorizações de reforma dos prédios, as concessões para as novas edificações, destinarem parte daquele imóvel para abrigar, por que não, uma área para que sirva como depósito temporário. Ou seja, em vez de botar 10, 15, 20 lojas dentro do empreendimento, separa uma portinha, que caiba ali dentro, por exemplo, duas vans. A van entra, estaciona, o prédio, o condomínio, poderá explorar o estacionamento daquele veículo. Entrou ali de forma segura, tranquila, os entregadores acessam, fazem a distribuição, ou seja, a prefeitura pode de várias maneiras. E esperamos, de alguma forma, com isso, contribuir para uma sociedade melhor, não só para quem vive na cidade, para quem trabalha na cidade, como também para quem precisa entregar as suas mercadorias, porque isso tudo impacta no custo. Na hora que você vai comprar uma mercadoria, um produto, parte de toda essa dificuldade logística está embutida no preço daquele seu produto, seja no cafezinho, seja no pé de alface, como o Hélio Meirin trouxe no terceiro relógio. Tudo aquilo que a gente utiliza, seja em termos de produtos, ou até mesmo na prestação de serviços, esse custo operacional está embutido. Acaba que, por pequenos detalhes, o consumidor sempre acaba sendo onerado no produto final, correto? Exatamente. Júlio, então, eu te deixo à vontade para fazer as suas considerações finais. Desde já, agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que o CREA oportuniza, não só a Comissão Especial de Logística, como também as outras comissões temáticas, para justamente trazer isso, trazer o debate, trazer a sociedade para o nosso auditório, para os nossos canais de interação pela internet, trazer a oportunidade de pensar diferente, pensar fora da caixa é importante. Por isso que estamos aqui. Quando a gente tomou lá atrás, nossos ancestrais, vamos descer da árvore, vamos, nós começamos a trilhar essa trajetória de evolução, a gente não pode parar. E a gente também não pode ficar atrelado a antigos paradigmas. A gente precisa ser quebrados, e eis a nossa missão, quebrar paradigmas. Bem, com esse recado nós ficamos por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando através de nossas mídias sociais e do nosso site. Até a próxima. Tchau, um abraço. Obrigado, Tadeu. Tchau, tchau.